O teste da Covid-19 PCR é bem incômodo para os adultos, imagina para as crianças. Muitos pais ficam preocupados com o avanço da doença nas faixas etárias menores. O número de contaminados pelo coronavírus entre bebês e crianças de até 10 anos beira os 400 casos em todo o estado. Em Goiânia, já são mais de 100. A médica infectologista pediatra explica que os testes de Covid-19 são os mesmos dos adultos, porém, é necessário o momento adequado. O PCR, que é aquele suave que é feito em nasofaringe, esse exame é ideal que seja realizado até o sétimo dia de doença, porque depois disso pode dar falso negativo. Com relação às urologias, ela não é o ideal para fazer o diagnóstico. Ela é indicada para ver posterior à infecção, 20 dias depois que as crianças tiveram sintomas, a gente vê se a criança desenvolveu a imunidade. Os médicos já observaram que as crianças desenvolvem os mesmos sintomas de coronavírus que os adultos, só que de forma mais leve. Os mais graves são naquelas com doenças pré-existentes, como problemas pulmonares, no coração, diabetes e obesidade. Por isso, o teste de Covid-19 nem sempre é indicado. Se a criança é pouco sintomática, a indicação é que permaneça em casa os 14 dias, em isolamento, e não obrigatoriamente faça o exame. Caso a criança tenha que internar, com certeza vai ser feito o exame, até para a gente estar colocando essa criança em isolamento, para estar protegendo as outras crianças, os profissionais de saúde, para evitar a disseminação.